Hoje é o último dia do guerra, sim, estamos na final, mas antes de chegar no último dia, muita coisa aconteceu, inclusive tem uma pessoa estranha bem ali. Mas pra vocês não se perderem, eu vou estar explicando algumas coisas que aconteceu, mas a primeira delas é que eu e o Inei fez um tratado pra lutar contra todo mundo do servidor, já que a gente descobriu que o servidor inteiro tá contra a gente. Tá, você tem uma coisa pra me propor, fala aí. Assim como eu, você tem muito recurso? Razoável, é que eu não sei o quanto é muito pra você. É papo de ter outros itens, todos os outros itens que você tá usando ou em dobro. Ah, tem. Tem? Você tem um Ender Chess por aí, antes de mais nada? Mano, Ender Chess só lá longe ali, ó. Vamos lá. É lá na minha base. Vamos lá que você vai conhecer minha casa. Calma, calma, deixa eu ver se tá tudo certo, deixa eu ver se tá tudo limpo pra gente conversar. Tá, tá limpo, vamos lá. Ó, minha casa é pra cá, se eu não me engano, se eu não me engano. Beleza, beleza. Eu tenho uma proposta que você não vai gostar muito. Mas é porque eu não gostaria? Porque nós dois vamos morrer. O quê? Entregar tudo que a gente tem no inventário. E a gente não pode ter itens básicos, no inventário. A gente tem que ter itens... Bom. Itens ok, itens ok, exato. Demorou, então. Ó, a minha base, ela fica ali no final daquela ponte ali, ó. Não sei se você consegue ver. Calma aí, calma, calma. Deixa eu ver se tá limpo, calma, tá limpo. Ó, encosta aqui, encosta aqui. Então, aí você topa logo de cara? Não, vambora, vambora. Mas tipo assim, o que eu vou ganhar com isso? Então, esse é o ponto. Você lembra que a gente tava duvidando se tinham pessoas que estavam fazendo por baixo dos panos, essas coisas? Ah. Meio que o problema é eu e você contra? Eu tenho quase certeza. Então, isso vai descobrir pra ter certeza. Isso aí vai ser isso pra ter certeza, tá ligado? Ó, essa daqui é a minha casa, mano. Seja bem-vindo à minha humilde residência. Caraca, que casão, hein? É humilde, eu falei. Porra, bem humilde mesmo. Então tem que pegar, tipo, uns itens pra entregar ali? Uhum. Tá, tipo, maçã dourada, moção de vida. A gente vai... Crazy, a gente vai ter que batalhar mesmo, tá ligado? Batalhar de verdade? É, batalhar mesmo. Só que a batalha tem que terminar com os dois morrendo, entendeu? Hum, então talvez com o modo acabando? Cara, não sei, velho. A gente vai ter que fazer uma batalha. Que chame a atenção, tá ligado? Sim. E termine com os dois morrendo. Próximo ao White. Mano, o que que dá pra fazer? Você vai ter que ter um jeito de se matar. Ou eu me matar. A quase os dois ficam vivo. Vai ter que ter um jeito de se matar. Eu tenho como me matar. Eu posso usar uma Enderpeel errada. Uma Enderpeel errada? Sim, eu vou usar uma Enderpeel errada. Cara, pode ser. Vamos usar essa estratégia então. Você me derrota e usa essa Enderpeel errada? Não, vamos um PVP normal. PVP normal? É, quem derrotar quem faz o que fazer. É bom que a gente atinge o nosso PVP. Se não que a gente atinge o nosso PVP. Vamos, mas qual a sua impulsão de força? Vamos com tudo. Com tudo? Vamos com tudo. Vamos como se tivesse um PVP, mano. Dona a alma. Entendeu? Vamos embora então. Chegando lá, a gente vai brigar. Entendeu? E você acha que ele vai ficar ligeiro pra ver? Eu acho que ele vai ficar ligeiríssimo pra ver. Sabe por quê? Por quê? Porque ele vai estar próximo. Então ele vai estar escutando. Mano, chegou lá, a gente é muito rival, tá ligado? Sim. Você começa a apontar várias coisas, como se eu tivesse feito merda pra você. Igual aquele negócio do Homem-Aranha, sabe? Não, tô ligado. Eu vou até falar isso. Você estragou o meu Homem-Aranha. Você já me derrotou e ainda quer vir de papinho comigo? Aham, aham. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Mano, eu vou mostrar, mano, o motivo de eu já ter feito aula de teatro. Cara, eu vou mostrar toda a fúria que eu tenho dentro de mim, mano. Ele tem que acreditar. Demorou. É literalmente isso. O único problema é que eu nunca fiz aula de teatro. Então bota o que você tem em mente aí, velho. Não, vai dar certo, vai dar certo. Ele deve estar por aqui, continua me seguindo. A gente tem que chegar próximo pra ele escutar, tá ligado? Não, demorou. Eu acho que... Mano, pelo que eu vi, ele tava ficando bem nos cantinhos, né? Achou? É, não, não, não achei não, achei não. Cara, sem meu mapa é muito difícil de encontrar, velho. Cara, eu sei que aqui perto tem outro enderchat, dá pra você dar só mais uma olhadinha. Aham, vou fazer isso. Tem um enderchat lá pra trás também. Tá aqui. Eu acho que achei, você viu? Eu acho que achei, achei, achei. Então é o seu verme. Hora da gente resolver, então, todos os problemas que a gente tem. Ah, mano, você estragou o meu Homem-Aranha, bateu em mim, já me derrotou e você ainda quer vir me chamar de verme? Toma vergonha na sua cara, mano. Mano, eu nem mexi na merda do seu Homem-Aranha, eu já falei umas três vezes. Primeiramente, merda é o seu cabelo branco de velho aí, que você já tá idoso. Eu não tô idoso não, mano. Você já tem, mano, mais de 27 anos aí. Cara. Isso que você conta, porque a verdade, todo mundo sabe que você tem 35 anos. Aham, sim, óbvio. Aham, 35. Você tá perdendo o respeito, né, paizão? Ah, que respeito, malandro. A partir do momento que você estourou o meu Homem-Aranha, eu não tenho mais respeito. Mano, eu não estourei merda nenhuma de Homem-Aranha a ser, irmão. Irmão, você quebrou o meu Homem-Aranha e não tá assumindo o seu B.O., mano. Tá nem querendo assumir o seu B.O. Vamos resolver, então, essa merda. Demorou? Demorou, mano. Bem que o Art, bem que o Art me falou mesmo, mano, que você era um bosta. Ah, um bosta é você, parça. Eu não cheguei ninguém de bosta aqui, ó. Toma aí pra você deixar de ser bobo, tá? Demorou, então tu vai. Vambora. Nossa, então é isso, então. Então é isso pra caramba. Vamos ver que isso é, amigão. Fim da linha pra você aqui agora, viu? Fim da linha? Fim da linha pra você. Lógico que não, mano. Literalmente, fim da linha pra você. Vai tá treinado aqui no PVP, filho. Calma. Beleza, cap. Beleza. Uh, zocap. É armadura, né? Armadura e cap, né, paizão? Ué, é verdade, né? O pior que é a minha cap é que acabou. Armadura e cap, né, paizão? Armadura e cap, né, paizão? Não fica nada barato nessa vida. Ué, tá correndo pra comer mais cap? Nossa senhora. Tá correndo? Olha o recurso do cara! Pá, olha! Valeu! O quê? A gente tinha razão. Você acha? Olha ele aqui, olha aqui, que pilantra! Sim, eu só não acho, eu tenho certeza. E aí, o que você quer fazer? Tá com seus itens no baú? Mano, meus itens tá todos aqui. Pega. Vamos arrebentar ele agora, ele vai entender na final do guerra que ele já tá na bosta. Então demorou, então. Vamos fazer isso aqui. Vamos arrebentar esse merda. Mano, que pilantra, velho! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô distraindo ele pra você conseguir pegar os itens, tá? Tá, demorou. Já peguei praticamente todos os itens aqui. Tá. Enquanto eu contar até três, nós mata, pega os seus recursos de volta e no próximo você já entendeu, né? Não, eu entendi. Vamos caçar ele, Nelo, Manjiru, Sano, o que aparecer pela frente? Todo mundo. Tô, qualquer um, que eles podem tá tudo envolvido. Tá em você. Não, tá não. Tá não, tá não? Tá comigo, tá comigo. Tá, coloquei meu modo, vou tomar minha coção. Aham, vambora, vambora. Só pode, três, dois, um, pega. Beleza, vambora, vambora. Vamos morder agora. Cuidado só pra gente não se bater. Aham, sim, 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 sim. Nossa, mas aqui vai ser tranquilo levar ele. Vai, vai ser de novo. Ih, cuidado, cuidado, ele tá em você. Relaxa, relaxa, peguei a capa. Demorou. Tá ficando abrindo e deixando isso à toa, foi? Não, jamais. Nossa, olha esse aqui, ele tá meio lascado. Lá, 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 lá. Ele vai fugir. Vai fugir, vai fugir. Ih, já era, mano. Pega aí, mano, que esses voguinhos que ele tava aí é teu. Nossa, valeu, cara. Que pilantrinha, né? Ele realmente tava fazendo esse complô. Sim, realmente tava tendo esse complô, cara. Mano, eu acho que isso serviu de aviso pra eles, né? Que o final do guerra agora a gente vai passar, mano, um rodo em qualquer um que aparecer pela frente, velho. É aquele vulgo, né? Passar o trator. Exatamente. Eles pensaram que poderia jogar eu e você contra pra ganhar o guerra facilmente. Mano, e eu tava muito estranho, mano. Quebrou meu Homem-Aranha, colocou a placa, você falou que não foi você. E o bagulho que mais ia me afetar ia estragar meu Homem-Aranha, né? Exato. E o White pensou agora que provavelmente você ia bater em mim junto com ele ou algo do tipo. Porque ele pensou que a gente tava brigado. Bom, então é isso, mano. No final do guerra a gente se vê? Não, demorou. No final do guerra a gente se vê, então. Tá, então vamos apertar as mãos aí. No final a gente vai limpar essa galera. Demorou. Aê. Mas como agora a gente tá no último dia do guerra, eu tenho que me preparar muito bem, galera. Até porque o modo que eu vou usar é essa arata da CCG. E vindo aqui no baú, eu tenho duas aratas reservas. Até porque esse modo quebra rápido. E eu já também tenho muitas CCGs aqui comigo. Pra talvez, galera, eu conseguir fazer outra arata, mano. Porque aqui que se compra arata, e se faz com 30 de material Quink. E esses materiais Quink se faz com esses CCG Points. E eu já fiz 23. Ou seja, logo, logo eu consigo comprar uma nova arata. De poção de força eu tô bem também, depois que eu criei aquela farms, né. Tô muito bem de poção de força. Maçã do cap, eu tenho 15 e 12 douradas. E ainda tenho mais 31 Lucky Blocks pra abrir. Ou seja, a chance de eu ganhar isso daqui é muito alto. Mas também pode ser muito baixo. Porque é o servidor inteiro contra eu e o Inê. E é por esse motivo que eu não vou perder tempo. E eu já vou derrotar esses gols que são um pouco mais fortes, rapaziada. Pra tentar pegar o máximo de CCG Points. Pra conseguir comprar minha última arata. Porque eu quero tá indo pro PVP com 4 aratas. Porque como na final eu vou gastar muito recurso. É bom eu ter sobrando. E pra ter sobrando eu tenho que farmar, né, galera. Senão não vai dar certo, não. E esses bichos aqui dão bastante CCG Points. Então eu acho que assim eu já consigo comprar outra arata. Rapaziada, vai ficar faltando apenas um material de Quink pra eu fazer outra arata. Mas é bem tranquilo. É só eu derrotar esse gol que tá aqui embaixo. E ele já vai tá resolvendo o meu problema. Porque agora eu faço esses material Quink e compro a minha última arata. Agora é só abrir minhas Lucky Blocks só pra ver se eu consigo pegar mais uma maçã dourada. Ou pegar um pouco de... É, maçã dourada já veio, galera. Minha sorte tá em dia hoje. Mas pegar um pouco de alimento também salva. Porque eu tô sem pão. E me preparar, galera. Porque logo, logo o PVP vai tá on, cara. E tudo que eu tô pedindo veio. Veio maçã dourada, veio pão. Agora, por favor, Lucky Block, me dá uma cap aí que... Aí já não vou querer mais nada de você. Bom, rapaziada. A cap eu não tive sorte. Mas eu posso dizer que eu tô muito bem. Até porque tudo que eu queria pegar eu consegui. Peguei um mapa onde eu consigo ver todo mundo, galera. Isso é muito bom, cara. Aí eu não vou tomar ataque surpresa. Agora é só dar uma organizada aqui no meu inventário e me preparar. Porque talvez, galera, como eu tô com um tempinho livre aqui... Eu acho que eu vou tentar comprar outra espada. Porque essa espada aqui que eu tô, ela não é tão boa, mano. Só se eu ficar com ela assim. Mas ainda assim é melhor ter a espada do Jason. Então eu vou precisar derrotar mais alguns gols... Pra conseguir CCG Points e trocar por Quinks. Beleza, rapaziada. Vamos ver se eu consigo tá fazendo a minha espada. A espada do Jason, ela se faz com quatro... Ah, eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir, mano. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir. Vamos ver. Está feita, galera. Eu tenho a espada do Jason. Vou aproveitar que eu tenho bastante minérios aqui. E agora é hora de organizar o inventário, né, galera? Porque o PVP, mano, vai ser loucura. O PVP vai ser onde o filho chora e a mãe não vê. Então tem que ficar ligeiro. Vou fazer aqui, ó, dois peitorais. Vou fazer duas partes da armadura inteira, velho. Beleza, rapaziada. Estou com o inventário arrumado. Quando o PVP começar, eu vou colocar essa arata. E é isso. Fé em marcha, galera. Que eu acho que dá pra dar ali, mano. Acho que dá pra dar ali. E aí, mano, preparado? Cara, estou mais que pronto, hein? Cara, vou falar pra você. Eu também estou muito pronto, velho. Eu estava farmando esse tempo todo até agora. Tenho muita maçã dourada. Tenho muito recurso, velho. Cara, eu também estou com bastante recurso. Mas você tem alguma estratégia? Olha, quer ver a minha estratégia? Eu quero. Está aqui, ó. Ah, entendi, entendi, entendi. É uma boa estratégia. Eu estou com bastante também. Mano, a minha estratégia é simplesmente comer todo mundo no soco. Mano, pelo que eu estou vendo, eles não estão andando tão juntos. Estou vendo duas pessoas no mapa andando juntos e o resto separado. O que você quer fazer? Eles devem estar tentando fazer 2x1. 2x1? Mano, é. 2x1. Muito provável. Porque muito, muito, muito provável mesmo que eles estão tentando fazer 2x1. Cara, eu vou pra dentro do 2x1, velho. Você quer ir pro 2x1 e eu vou buscar o verde? Demorou. Eu vou no 2x1, então. Porque, cara, pra mim está até aqui de boa, tá ligado? O 2x1 eu acho que eu tampo. Não, está suave. Qualquer coisa eu colo lá. Eu derroto rapidinho o verde. É, pra mim eles não tem cores. São todos a mesma cor. É toda a mesma cor? Então eu consigo ver até a cor de quem está separado. Então, quer ir lá? Você vai no 2x1 e eu vou no que está sozinho? Tá, eu sei. Beleza, eu sei qual é o 2x1. Então eu vou até lá. Demorou, é nóis. Você tem certeza que ele está sozinho? Cara, eu acho que sim. Porque o que está ali, o verde, só dá pra ver só ele. Já os outros estão os dois juntos. Pelo mapa? É. Pelo mapa parece que sim. É, eu acho que ele está sozinho. Eu estou indo embora. Eu vou nessa também. É nóis. Rapaziada, o PVP está on e agora é hora da caça. Então partiu caçar, né? É isso que a gente tem que fazer. Aqui já tem uma pessoa aqui. Ah, rapaziada, tem uma pessoa ali e ele está meio que correndo do PVP, mano. Eu não sei se eu faço uma estratégia de pegar a velocidade dessa outra espada, mas eu vou ir pra cima, mano. Eu não sei se porque ele está correndo, mas ele pode estar me atraindo com alguma coisa, mano. Toma poção. Opa, ele voou, mano. Mano, esses moleques da nova geração do Guerra, eles são muito bunda mole, mano. Eu vou até farpar pra ver se ele vem, mano. Vou até farpar pra ver se ele vem. Porque eles são muito bunda mole, galera. Olha isso, eles ficam todos voando de Elytra, cara. Geração do Guerra já foi mais corajosa, hein, galera. Que isso. Ó, ele veio, galera. Ele veio. Ah, mano, ele só fez eu gastar uma maçã, velho. É isso que eu estou falando, mano. Olha isso. Eu estou farpando, eu estou farpando. Eu estou farpando. Desse jeito, galera. Vamos ver se farpando ele vem. Vai vir ou por bem ou por mal, mano. Mas ele é muito bundão, cara. Ele correu tanto que não está nem aparecendo no mapa. Eu vou atrás dos outros, galera. Não vou ficar correndo atrás dele, não, mano. Porque talvez a estratégia deles sejam essa. Separar a gente, um ficar fazendo eu correr que nem bobo e os outros tramar alguma coisa. Então eu não vou cair nisso daí, não. Ó, o Mafu já conseguiu derrotar um. Eu acho que o White Will está aqui em cima, mano. Só que eles estão todos correndo de mim. Eu não sei porquê. Não sei se é estratégia de ficar correndo. Eu não sei o que eles estão na cabeça, não, mano. Sendo bem sincero. Mas estão todos correndo. Ó lá. O Ine conseguiu derrotar também a Shihiro. E eu vou procurar alguém, então, para derrotar, galera. Não vou deixar o Mafu levar todo mundo, não. Tá, pelo que eu estou vendo, aqui tem alguém. Quem será essa pessoa? Ah, aqui é o Spaw. Tá, então eu preciso encontrar alguém para lutar, galera. O problema é que os caras olham para mim e saem correndo, cara. Eu queria muito lutar, velho. Tá, mas alguém ali colou no Spaw? Eu não sei quem é. Vou conferir. Galera, eu acho que tem alguém vindo. Quem é? Quem é? Ih, o White Will! Tá tranquilo aí, meu cidadão? Ah, já tá vindo batendo. Não porra, não porra, não. Já tá vindo batendo? Hoje eu tô para espancar. Ah, tá mesmo? Mas você não vai correr do PVP, então? Não, não. Dessa vez dá para vir, só. Dessa vez dá para ir, então? É, não tem nem para ajudar. Ah, você acha que eu preciso de ajuda, White Will? Papai Inês, né, cara? Eu preciso do Papai Inês. Você acha que eu preciso de ajuda, White Will? Se eu fosse bom, mano, era bom você clicar aí, tá ligado? É, eu tô percebendo que tá quebrando coisas aqui, viu, meu mano? Tá quebrando? Não, quebrou nada, na real. Tá suave, então. Vambora, vambora. Ei, White, você acha que você vai aguentar esse PVP aqui? Eu aguento o tranco, mano, mas você aguenta? Ah, eu aguento, hein? Pode crer que eu tô bem. Vambora, então. Assim que é bom, então. Tá, você só tem que tomar cuidado. Será que os modos estão quebrando ainda rápido? Ih, tá comendo uma maçãzinha. Os modos não, mas agora a armadura quebra, tá? Ah, a armadura eu tô ligado. Mas aí, quantas maçãs você tá na mão, só pra saber? Ah, tem mais uma aqui só. Mais uma? Você já vai precisar usar logo, logo, tá? Ou você vai ter que colocar a armadura aí, tá? Eita, porra, você tá quebrando aqui, tá quebrando aqui. Você acha que eu não tô ligado disso, não? Tá aí, o meu que tá quebrando, cara. O seu tá quebrando? O meu também quebrou, velho. Eu tô com o quarto pelado, tem que botar mais coisa aqui. Beleza. Vambora, então. Botar calça. Vambora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, calma, calma. Aí. Tá, cadê você? Achei. Me achou, Crazeberry? Achei. Ai, ai. Eu falei o que eu tinha achado? Tá, Preula. Oh, meu Deus. Vai comer, vai comer? Nossa senhora. Boa, White. Você me derrotou, cara. GG, mano. GG, GG. Eu tava quase pra comer, mano. Vai pra cima, é isso, mano. Boa sorte pra você. Mano, eu não preciso ter os itens, tá ligado? Então, eu vou deixar eles aqui. Tá vendo? Só não rouba meu bloco aqui de Netherite, tá? Já era, já era. Acabou minha vida, mano. É nóis, meu mano. Boa sorte aí pra você na final. Valeu, mano. Tamo junto. Rapaziada, não vou mentir. Deixei o White Will me derrotar. Porque, mano, hoje tem futzinho com os Crian, hein? Cê é louco. Eu já tava atrasado. Acontece, galera. Acontece. O próximo é jogo sério. É sério.